Olá meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Agro Record deste domingo, hoje dia 2 de julho de 2023, nosso primeiro agro do mês das férias, né? E aí, como que tá com a criançada em casa? Coloca eles pra assistir também o Agro Record que eu tenho certeza que vão adorar. Olha só o que a gente preparou para o programa de hoje. Você vai conhecer uma fazenda que trouxe do sul para Goiás a tradição de cultivar uva. A plantação virou até ponto turístico. Agricultores começam a colheita do milho safrinha com expectativa de aquecimento no mercado. E você vai ver os benefícios das cooperativas para setores como o do agronegócio e para o fortalecimento da economia. E ainda, é domingo, é dia de receita. Vamos mostrar como fazer um churrasco para nenhum convidado botar defeito, viu? E claro, não pode faltar a moda sertaneja, né, gente? Hoje, com o Júnior Marra. Solta aí. Eu tô assistindo tudo aqui do fundo. Será que eu tô invisível? Você tá judiando, pisando bonito. Nenhum ex do mundo merece ver isso. E deixa pra beijar outra pessoa quando eu não tiver no ambiente... Moda sertaneja, domingo e churrasco. Não tem coisa melhor, né? Tem sim, é o Agro Record que começa agora. A colheita do milho safrinha começou em várias regiões do estado. Nossa equipe esteve numa fazenda em Santa Helena de Goiás, onde as máquinas já estão a todo vapor no campo. Ana Paula Azevedo. Acendem muitas lavouras em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado, é essa. Máquinas no campo a todo vapor. A colheita do milho safrinha já começou no município. Nessa fazenda, foi preciso contratar cinco diaristas para dar conta do recado. O produtor plantou 2.400 hectares do grão, 500 a mais que no ano passado. De acordo com dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a área plantada do milho safrinha em Goiás foi de 1,74 milhões de hectares. E a expectativa é de uma boa safra. Só o estado deve colher mais de 11 milhões de toneladas do grão. Ainda de acordo com a Conab, no Brasil, a produção estimada é de mais de 96 milhões de toneladas. Um crescimento de 23% em relação à safra passada. Apesar dos bons números, o produtor não está muito otimista, não. A produção está muito boa, mas é igual o preço, baixou 50% do grão. Então, a sorte nossa é que a produção vai ser boa. Mas, mesmo assim, não fecha. Parte da produção ele vendeu para pagar os custos que foram altos nessa safra, principalmente com fertilizantes. Diferente do ano passado, que ele conseguiu comercializar o grão por 80 reais a saca, esse ano saiu por 46. Preocupa bastante, porque os custos estão altos. E os preços do milho, hoje, abaixou pela metade do preço. E o jeito que está aí, as contas não fecham, porque tem imposto em cima, que aumentou os impostos. E os insumos, subiu tudo, comprou tudo na alta. O adubo, a semente para o prantil. Então, subiu tudo e agora nós vendemos os produtos nossos na baixa. E se o cenário não melhorar, pode complicar até o plantio da soja em outubro. A saca da soja também abaixou, né? E os insumos, baixou, mas não abaixou igual, abaixou o grão, né? Então, está difícil. A expectativa aí não é boa, não. Até o fim da colheita, o clima deve ajudar. Os cuidados agora devem ser com o grão. Um equipamento mal regulado pode acarretar várias perdas durante o processo de colheita e também perdas durante o processo de classificação desse grão no armazém. Perdas por questão de impureza, sujeira junto ao grão, danos mecânicos, ou seja, grãos quebrados durante o processo de colheita. Então, uma boa regulagem do implemento vai fazer com que esses danos sejam minimizados e o produtor tenha uma menor perda durante o processo de colheita. É o que a gente tosse, né? Olha, fica ligadinho aqui porque a gente ainda vai trazer a cotação de mercado e, claro, o preço do milho. Mas eu já adianto que deu uma melhorada. Já vinha dando, né? Desde a semana passada, depois de sucessivas quedas, agora os pecuaristas, os agricultores estão respirando melhor e o milho também melhorou bastante. Daqui a pouco eu trago qual que foi a porcentagem positiva para o nosso estado. E a produção do sorgo tem crescido ano após ano e vem ganhando espaço nas plantações, principalmente por causa da maior resistência a pragas e a períodos de estiagem. O que vai contar mais para a gente é a Larissa. Desses cereais aí saem muita nutrição para o rebanho do seu João Carlos. A gente comercializa aí na cooperativa, ou se não na fábrica de ração, e um pouco a gente usa na propriedade para o gado de leite. Ele tem 70% da proteína do milho, no caso. Então, ele não é tão bom quanto o milho, né? Mas ele ajuda no custo, que diminui o custo da ração. E ele tapeia um pouquinho o milho. Este tipo de cereal teve origem na África e em parte da Ásia. Mas só no final do século passado, começou a ganhar destaque como alternativa ao milho. No Brasil, hoje são cultivados quatro tipos de sorgo. O forrageiro, sacarino, vassoura e o granífero. Que é o mais comum tanto para a alimentação humana quanto para animais. Se tornou uma alternativa para o produtor, como precisa de pouca chuva, ele pode fazer o fechamento do plantio da safrinha com o sorgo, obtendo uma rentabilidade muito boa, uma vez que o sorgo tem a mesma utilização do milho para o consumo animal. Com tamanha versatilidade, o sorgo vem competindo com o milho. O cereal produz uma silagem com bom nível de fibras e sustenta animais com potencial produtivo de até 18 litros de leite por dia. A vantagem do sorgo em relação ao milho é que a planta é mais tolerante a veranicos. Então, em regiões onde a chuva é menos abundante, é mais seguro cultivar o sorgo. Tem categorias para alimentação humana diretamente. Então, o sorgo tem diversos aspectos nutricionais que são extremamente nutritivos, principalmente quando a gente fala da questão de não ser uma sua farinha, por exemplo, ela não contém glúten. Então, para aquela comunidade celíaca que não pode consumir glúten, é uma alternativa a ser utilizada. Ele tem diversas questões aí que também favorecem a parte do processamento da proteína. Isso, vamos dizer assim, se você comparar quem come milho e quem come sorgo, quem come sorgo não engorda tanto. Então, ele é, vamos dizer assim, tem alguns aspectos também que favorecem. O cooperativismo é responsável por 10% do PIB goiano, o que dá em números mais ou menos 25 bilhões de reais. No setor do agronegócio, as cooperativas ajudam na redução de custos de produção, facilitam a comercialização, geram muito emprego e melhoram a renda dos produtores. Quer conhecer mais um pouco? Tem uma história aqui muito boa que eu vou te contar. Pertinho de Goiânia, em Bela Vista de Goiás, uma cooperativa não só mudou a história de muitos produtores rurais, como também impulsionou o crescimento da cidade, colocando Bela Vista em segundo lugar na bacia leiteira do estado. Desde 1971, essa cooperativa vem coletando leite in natura para distribuição e também fabricação de produtos alimentícios e agora, mais recentemente, industrializando alguns itens. A Maria Terezinha faz parte dos 2.100 cooperados e donos do próprio negócio. Isso há 24 anos, ocupando inclusive cargos de chefia na cooperativa. Os cooperados, de fato, eles são os donos, né? E com essa união, que o objetivo principal era fazer com que todos ganhassem em comum, hoje a gente vê a transformação nas propriedades. Eles criaram, de fato, passaram de... A minha roça ou lá na minha fazenda, eles passaram até a minha empresa, né? Minha empresa rural. Seu Osmarino é produtor rural há 15 anos, mexe com gado leiteiro, fazia a ordenha das vacas manualmente. Mas há dois anos, desde que transformou a fazenda numa empresa, virou sócio do próprio negócio, faz parte agora de uma cooperativa da cidade, tudo mudou. Ele começou a investir em tecnologia, em melhoramento genético e tem até tempo de qualidade porque a renda dobrou e ele consegue pagar um colaborador. E tudo que é produzido aqui vem pra cá, pro supermercado da cooperativa, que além desse mercado tem também posto de combustível, loja veterinária e armazém de grãos. E todo esse aglomerado só foi possível por conta da união de vários cooperados e colaboradores, que além de aumentarem a própria renda, também impulsionam a economia da cidade. Pra gente foi muito bom, porque aí a gente abriu a cabeça, viu que tinha que mudar a forma de trabalho, né? A gente tirava leite na mão aqui, tratava com cana, aí a gente conseguiu comprar o tanquinho, hoje a gente faz a silagem, né? A cooperativa dispõe da equipe técnica pra gente, um veterinário, agrônomo, zootecnista. Então é uma parceria muito boa e a gente cresceu muito nesses dois anos. O arrependimento é de não ter iniciado antes, teria sofrido muito menos, né? A cooperativa que ele faz parte é responsável pela captação de 55 mil litros de leite por mês. Desse total, 10% são industrializados. Os planos também são de expansão. Os produtores têm expandido e principalmente com o avanço da tecnologia, né? Eles têm buscado conhecimento, buscado novas tecnologias. A cooperativa tem levado treinamento, desenvolvimento pra esses cooperados, pra que eles realmente cresçam e acompanhando o mercado. O cooperativismo tem se mostrado uma alternativa interessante para pequenos produtores e empreendedores que buscam fortalecer seus negócios. Além disso, as cooperativas promovem a geração de empregos e renda, além de contribuir para o desenvolvimento regional de forma sustentável e equilibrada. Hoje, os três maiores segmentos que mais crescem no cooperativismo no Estado são o agro, crédito e saúde. E como as empresas e seus cooperados buscam o crescimento, a OCB tem uma meta, que até 2027 as cooperativas faturam 50 bilhões de reais, chegando a 600 mil cooperados. Nós temos grandes exemplos aí dessa sociedade de pessoas que deram certo, seja no setor agro, seja no setor do crédito e no ramo de saúde. E nos demais ramos também, cada uma com as suas particularidades. Agora o quadro do Senar Goiás, do Campo à Cidade. De acordo com pesquisas de mercado, cerca de 70% das pessoas formadas em cursos técnicos conseguem uma vaga no mercado de trabalho. E o Senar Goiás está com o processo seletivo aberto para 130 vagas. E, gente, totalmente de graça, viu? A gente vai conversar agora com a Nara Teixeira, que é coordenadora de educação formal. Ela está aqui com a gente, vai explicar melhor que cursos são esses. Esses cursos são presenciais, são a distância, todos técnicos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Então, os cursos, eles são semipresenciais. A gente está aí com alguns polos sendo ofertados, alguns cursos. A gente tem o curso técnico em agronegócio, técnico em esotecnia, técnico em fruticultura. E nesse semestre, a gente está ofertando técnico em agronegócio e técnico em esotecnia. Técnico em esotecnia é na região ali de Britânia. Então, o polo de Britânia está ofertando 30 dessas 120 vagas. E os outros polos que estão ofertando as demais vagas são Anápolis, Iporá e Catalão. Então, você que é dessa região, procure o polo e se inscreva. Nós estamos ofertando vagas para esse curso nesse semestre. E tem dois novos polos, né? Quais são esses? São de Catalão e o de Iporá. Então, são todos presenciais, né? São semipresenciais os cursos. Eles funcionam da seguinte maneira. O curso técnico em agronegócio, ele tem uma carga horária de 1.200 horas. E 80% dessa carga horária, ela é no EAD. E 20% é a carga presencial, no qual nós do Senar Goiás organizamos tudo aqui para um encontro quinzenal no polo. Então, acontece aí a cada 15 dias, ao sábado, esse encontro lá com os professores. E vocês podem tirar as dúvidas. Já o curso técnico em isotecnia, ele tem uma carga horária um pouco mais puxada, né? Então, ele tem aí 60% do curso no EAD e 40% no presencial. Agora, quem que pode participar dessa seleção e como faz? E até quando que as pessoas podem se inscrever? A seleção é para o público geral, né? Mas quem for do agro, é considerado público prioritário. Então, quem for do agro, que comprovar aí essa ligação, automaticamente tem mais chance de conseguir uma vaga. E a inscrição pode ser feita no site até o dia 10 de julho. Uma baita oportunidade, né? Para se colocar no mercado de trabalho, gente. Vai lá, agarre essa oportunidade. O telefone está aí na sua tela para mais informações. Tem um site aí também para você entrar. E também escolher ali aquele leque de opções que ela falou de todos os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Obrigada, viu? Obrigada a você. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui do Agro Record não vai sair daí, porque daqui a pouco você vai conhecer a fazenda que trouxe do sul para Goiás a tradição de cultivar uva. A atividade virou um negócio turístico também, viu? E daqui a pouco tem churrasco com uma farofa deliciosa e moda boa, gente, com o cantor Júnior Marra. A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando O prazo Estamos de volta com o Agro Record neste domingo, agradecendo a sua audiência e principalmente que acompanha a gente também no YouTube, viu? Lembrando que todas as matérias que você assiste aqui, elas vão na íntegra para o YouTube. Você pode acessar lá e rever tudo, inclusive as receitinhas. Daqui a pouco tem churrasco. Você vai conhecer agora uma fazenda aqui em Goiás que começou a plantar uva há mais de 20 anos. Na época ninguém botava fé que essa ideia ia dar muito certo não, né? De vinícola no cerrado. Hoje é uma realidade e a propriedade atrai visitantes em busca de uma experiência para toda a família. Bora conhecer? A vinícola aberta ao público fica em Itaberaí, a 100 quilômetros de Goiânia. Essa foi a primeira fazenda do estado a plantar uvas. É da capital de onde vem a maioria dos visitantes. Janaína explica como é a experiência. A gente está trazendo essa cultura, essa tradição para o estado, dando passos de formiguinha, porque muita gente ainda não tem a cultura de estar tomando o vinho, que é uma delícia. O mundo das uvas, o mundo dos vinhos, eu sempre falo que é um mundo gigantesco. Antes de fazer o passeio pela fazenda Fernanda, vamos conhecer um pouco da história. A propriedade produz uva há mais de 20 anos e envolve toda a família Razia, que veio do Rio Grande do Sul em busca de um sonho ousado. O seu Danilo é o patriarca da família Razia e quem trouxe a ideia de plantar uvas em pleno centro-oeste, aqui em Goiás, já tem mais de 20 anos. Mas antes, o senhor chegou a passar pelo Mato Grosso, fez uma tentativa por lá, mas decidiu dar um pulo aqui para Goiás. Seu Danilo, me conta como que foi essa experiência do Rio Grande do Sul direto aqui para o centro-oeste. Lá no Mato Grosso o clima é muito quente e aqui no centro-oeste do Goiás, Brasília, é um clima temperado, sabe? É temperatura entre 15, 18, 28, 30 ao máximo, sabe? Aí é o que a uva quer, sabe? A uva quer calor de dia e frio da noite. E a gente vê que deu certo porque, olha só, está bonita, né? Agora, quando o senhor veio para Goiás falando que ia plantar uva, como que o pessoal encarou essa ideia? O pessoal falou, acho que não vai dar certo, acho que é loucura, ou não? O pessoal falou, bora, vamos tentar. Acontece o seguinte, que não é a cultura do povo daqui, sabe? Ninguém acreditava em uva. Aí eu cheguei aqui em Itabéu e vi que nos fundos de quintais aí tinha pés de uvas carregados, sabe? E se tem um pé de uva no fundo de quintal carregado, a nível comercial também dá. Aí nós plantamos um hectare, começamos com um hectare, a família começou com um hectare aqui. Hoje nós já temos 15 aqui, mais 4 hectares em Itaussu, ali na beira da estrada, ali. E está tudo 100% muito bom, uma produção muito boa, sabe? A fazenda tem 13 hectares com 220 mil pés de uva de cinco tipos diferentes. A safra está começando e a produção estimada é de mais de 200 toneladas. O carro-chefe nosso é suco de uva integral. Aí tem a polpa de uva, tem uvas passas, tem vinho, tem geleias, tem diversos produtos que a gente está fazendo. Tem a graspa, que é feita da casca da uva, o aproveitamento. E tem mais coisas que nós temos que aproveitar ainda para fazer a uva em pó futuramente, sabe? Aí da uva vai sair uns 10, 15 produtos da uva, sabe? Descendente de italianos, a família preserva algumas raízes. Quem chega é recebido com música. Até o clima colaborou, dando um ar europeu em pleno cerrado. O passeio começa com uma pequena apresentação. Depois disso, a Daniela, filha do seu Danilo, conduz os visitantes em uma caminhada curta até debaixo do parreiral. Ali, ela explica um pouco sobre a produção da uva. Vocês podem estar observando que o galho da parreira, ele é assim, ó. Ele tem uma partezinha reta, aí ele tem um nozinho, uma partezinha reta, outro nozinho. Onde tem esse nozinho, é onde tem a gema produtiva. Uva super doce. Em meio aos cachos, um morador parece não se importar com o movimento. E enquanto a maioria presta atenção nas explicações, tem quem prefira partir logo para a melhor parte, a degustação. Ao final da conversa, todos são liberados para aprovar as uvas que não levam agrotóxicos. A Cecília tem nove aninhos, é neta do seu Danilo, dono aqui da fazenda. E estava me dando uma dica preciosa, né Cecília? Qual que é a dica? Os menores cachos têm o sabor mais doce. Mais docinho? Me mostra um aqui, vamos ver. Esse daqui, ó. Como que faz para retirar? A gente vai torcer aqui de um lado e do outro, aí você tem que puxar para cá depois. Torce de um lado e do outro e puxa, e sai, olha só, inteirinho. Esse aqui vai estar docinho, posso confiar? Vamos lá ver. Acertou em cheio, Cecília. Obrigada pela dica, viu? O Elmo não se contentou apenas em degustar, queria uma visão diferente do lugar. Elmo, que técnica é essa? É a técnica que o pessoal acabou de ensinar para nós aqui, para ver o parreiral de uma forma contínua, bem para frente, né? Completa. Completa, exato. Deu certo? Deu certo. Faz o nome que a gente vê. Tem que estar bem na coluna. Tem que estar bem na coluna. E a uva, como que está? Doce, doce, doce. Igual o mel. Delícia. Delícia. Enquanto isso, a cantina era preparada para receber os turistas. Anir é um dos donos e sommelier do lugar. A pessoa que vem nos visitar, ela vai experimentar os nossos produtos, né? A nossa linha, que são desde os sucos até os vinhos. Harmonizado com algumas, com alguns frios, com algumas quitanas, alguns produtos da região, com as nossas geleias, né? Então, é uma experiência ligada a produtos também. A pessoa vai conhecer o porquê daquele vinho, como ele é elaborado, como ele é feito, qual o tempo de vinificação, se ele é um terroir de vinhos finos ou de vinhos de mesa. Na volta do parreiral, os turistas são recebidos em um ambiente intimista, com uma bela mesa. Paula ganhou o passeio de presente de aniversário do marido e gostou da escolha. Dá para trazer a família e você aproveitar um ambiente bem gostoso, com musiquinha da Itália. Então, assim, para mim foi um momento ímpar, diferente na minha vida. Gostei muito. Mas o tour pela vinícola ainda não terminou. Antes de ir embora, as pessoas são apresentadas à pisa da uva, que nada mais é que amassar a fruta com os pés. Uma técnica antiga, para que depois o suco seja fermentado e vire vinho. Nesse caso, foi só uma demonstração de uma experiência única. Muito legal, foi muito interessante. As uvas são muito lindas. É muito bom. E a sensação aqui, qual que é? É geladinha, é interessante. Você, o que achou, Luga? Muito legal e é gelado, é legal. Gostoso de pisar? Aham, muito. Agora, vamos aos cursos para você poder se colocar no mercado do agronegócio? Então, vamos lá, porque é tudo de graça, tá, gente? Anota aí. Olha, tem curso lá em Goiatubo, Operação e Manutenção de Ordenhadeira Mecânica. Esse curso vai acontecer nos dias 6 e 7 de julho. Informações no Sindicato Rural de Goiatubo. O telefone aparece aí na sua tela. E tem curso à distância, isso mesmo, para você que mora muito longe, até em outro estado, pode fazer, viu? Negócio Certo Rural, cargo horário de 30 horas. Informações e matrículas até o dia 3 de julho, viu, gente? Até amanhã. Corre lá para poder fazer essa sua matrícula. Anota aí o site para matrícula. É o ead.senargo.org.br. Vai lá, tá? Informações sobre outros cursos tem no site do sistema faeg.com.br barra senar. Lá está cheio de oportunidade para você. E o melhor de tudo, tudo de graça. Veja agora um pouquinho do que tem hoje no Canta Comigo Tim. Olha só, 6 horas da tarde. Hoje, 6 da tarde. Eles encaram os 100 jurados igual gente grande. Você arrebentou. Os jovens talentos estão prontos para brilhar. Ah, canta um pedacinho para mim. Estreia a nova temporada do Canta Comigo Tim. Legal demais, dá para cantar e ir assistindo. Pesquisa mostra que as frutas cítricas podem ajudar na perda de peso e na prevenção de várias doenças. E a melhor parte está na casca, que a gente costuma jogar fora, viu? Quem vai contar mais é a Jaque Mendonça. Seu José não fica sem limão em casa. Isso aqui é para mim temperar uma carne, temperar um peixe. Ele também gosta de laranja. Depois que eu almoço, que eu janto, eu gosto de chupar laranja também. Na verdade, eu não chupo, eu corto ela e como. Muita gente já ouviu falar dos benefícios do limão, inclusive no emagrecimento. O que você acha que nele, no limão, pode ajudar no emagrecimento? Quando eu tomo ele, assim, que eu estou me sentindo cheio, eu me sinto melhor quando eu tomo ele, sabe? Então você fala do suco dele? Do suco dele. O que você acha que emagrece? Acho que é o caldo. E laranja, você já ouviu falar que ela também ajuda? Não. E sim, ajuda. O que pouca gente sabe é que a fórmula, parte do benefício, está na casca. É mesmo? Nossa, que bom. A Adriana é especialista em gastronomia e conhece as vantagens da casca do limão. Quando a gente vai fazer a comida, o sabor fica mais na casca. Então você usa a casca. A gente raspa no bolo, raspa, às vezes, em alguns pratos sofisticados, a gente raspa. Segundo um estudo do Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo, a casca do limão, da laranja, da mexerica e de outras frutas, tem uma fórmula chamada limoneno, que pode ajudar no emagrecimento. Os cientistas identificaram novas moléculas que atuam no organismo. Uma novidade que pega muita gente de surpresa. Ah, eu não sabia, não. Não sabia? Não, isso pra mim é novo. O limoneno é uma substância química, orgânica e natural, encontrada nas cascas de frutas cítricas. Na casca da laranja, por exemplo, tem 90% de limoneno. No limão, tem entre 65% e 70%. Agora, na mexerica, tem em torno de 70% de limoneno na casca dela. O limoneno já tem vários benefícios conhecidos e descritos pela ciência. Ele atua no organismo como antimicrobiano, antitumoral, cicatrizante, antioxidante e analgésico. A gente tem encontrado nos estudos que tem ajudado na diminuição do ganho de peso. Um outro benefício é a redução do colesterol ruim, aumentando o colesterol bom. Com isso, a gente consegue diminuir também, prevenir a aterosclerose, a gordura no fígado. E, além disso, um outro benefício que tem sido visto no estudo é a melhora da microbiota intestinal. Mas é preciso ter alguns cuidados no consumo do limão, por exemplo. Se você tem, por exemplo, refluxo, que é onde a gente precisa realmente evitar essas frutas cítricas, não seria, assim, adequado. Mais um intervalinho aqui do Agro Record não vai sair daí, que a gente tem muita coisa boa pra você. Daqui a pouco tem, inclusive, a sua participação aqui, viu, gente? Olha só o que a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você. Orientações para controlar a mosca do chifre que, além do gado, pode atacar outros animais. E ainda tem dicas para você não errar na escolha das carnes para o churrasco. Hum, deu água na boca, pois é. E, além dessas carnes maravilhosas, tem o talento dele, do cantor Júnior Marra. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Já fica atento que daqui a pouco é a dica das carnes para o churrasco, né? Claro, aquela dica para o temperinho, para a farofinha, hum, bom demais, com muito sertanejo. Agora, vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário? A gente começa falando das cotações, então. A gente começa com a cotação do milho. Falei para vocês que temos notícias boas. Vamos dar uma olhada, então? Vamos lá, a saca de 60 quilos em Silvânia está sendo cotada a R$ 42,00. Rio Verde, R$ 41,00. A variação da semana é positiva aqui no estado, 3,1%. Lembra que começou a crescer semana passada. Pois é, depois de sucessivas quedas, a gente está vendo aí, então, o agricultor ter um fôlego a mais. Vamos dar uma olhada, então, na outra cotação da soja, agora, para saber como que está a soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Anápolis a R$ 113,66. Em Catalão, a R$ 115,00. Já a variação da soja em Goiás é negativa, 1,4%. Vamos olhar a rouba do boi agora? Vamos olhar o boi gordo? Então, a rouba está sendo negociada em Goiânia a R$ 210,25. Em Porangatu, a R$ 201,25. A variação da rouba positiva também. Melhorou também um pouco em relação à semana passada, 2,5%. E agora, tenha a sua participação no nosso quadro Agro Responde. E o nosso telespectador, o James, quer saber como combater uma mosca que está atacando as galinhas. Essa imagem aí, que ele mandou para a gente, olha só. A criação de galinhas é na chácara da família dele, que fica em Firminópolis. Na imagem, dá para ver a ferida na crista do galo provocada pelo inseto, que ele acredita que seja a mosca do chifre, que costuma atacar gado. Olha aí, está vendo? A feridinha ali, bem em cima da crista dele. James, quem traz a sua resposta agora é a médica veterinária da hematera Ana Cecília Libor. Vamos ver o que ela fala para você. Estamos aqui para atender a dúvida do produtor James, de Firminópolis, sobre o controle da mosca do chifre. A mosca do chifre é um inseto hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, e seu nome científico é Dermatóbia irritans. O principal hospedeiro da mosca do chifre são os bovinos, podendo também acometer outros animais domésticos. O controle da mosca do chifre pode ser feito com o uso de inseticidas, à base de cipermetrina, clorpiriflóis e tronelau, pulverizando os animais e as instalações. Ou também pode ser feito o controle biológico, onde é introduzido o besouro digitófagos gazela, que se alimenta de fezes frescas, onde acontece o ciclo reprodutivo da mosca. Desta forma, ocorre a quebra do ciclo da mosca do chifre, que é de 9 a 10 dias. Em termos gerais, podemos afirmar que o controle mais eficiente para a mosca do chifre é a limpeza de todas as instalações, visto que a mosca do chifre se reproduz em fezes frescas. Produtor James, procura a EMATER de Firminópolis. Tenho certeza que nossos colegas irão te orientar da melhor forma possível para solucionar o problema da sua propriedade. Obrigada, Ana Cecília. Você viu aí, né, James? Procura também o pessoal da EMATER lá em Firminópolis, que eles podem ir até a sua propriedade, perdão, e dar uma olhadinha na situação. Mas você viu que é simples também, você consegue fazer esse controle. Se deu certo, faz aí. Se deu certo, manda a resposta para a gente, tá? Um beijo para você e você. Estou esperando a sua participação. Manda aqui para a gente. O telefone está aí na sua tela. A sua participação é muito importante para a gente, viu? Ah, domingo, domingo, gente. Combina com churrasco, não é mesmo? Ah, é, né? Reunir os amigos, a família, todo mundo. Então, olha, agora você vai conferir algumas dicas para escolher a carne certa, que vai agradar todo mundo. E de acompanhamento ainda tem uma farofa. E sabe o que tem mais? Isso mesmo, sertanejo. Com ele, Júnior Marra. Vamos lá, que o Marcelo Vidal vai contar tudo para a gente. Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Te quero pra mim Maravilha Beleza Júnior Marra Hoje participando com a gente aqui Como é que tá? Tudo bem? Bom demais, graças a Deus Prazer Prazer estar aqui hoje Maravilha Apresenta o parceiro aí, o violeiro Nosso músico, violonista, guitarrista É o cara, né? É o cara Manda bem demais também Valeu, Dêne Júnior Você sabe Acompanha a nossa programação É moda e comida boa Tô sabendo que vai rolar um churrasco aqui hoje Pra quê? É a combinação perfeita, né? Churrasco, sertanejo, uma cervejinha É bom demais Fechou Aí é maravilhoso Mas vamos lá Tô sabendo que o churrasco já tá sendo preparado ali Já tem um churrasqueiro bom preparando ali Daqui a pouquinho a gente vai lá Vou bater um papo com ele Mostrar alguns segredos Por quê? Fazer churrasco não é assim tão fácil Igual a gente pensa Tem uns segredos pra deixar o churrasco mais especial ainda A gente vai mostrar tudo pra você daqui a pouquinho Mas antes, batendo um papo com o Júnior aqui Tá quanto tempo na estrada já, Júnior? Cara Indo pra 12 anos já Agora é o seguinte Um detalhe que o Júnior tava me contando antes da gente com essa gravação É que quando ele começou Não era Júnior Marra, né? Não era Júnior Marra Qual que é o seu nome? Verdadeiro Meu nome verdadeiro é o Wander Júnior E eu comecei usando esse nome, cantando solo E aí quando eu tive dupla também Continuei usando o Wander Aí na pandemia Cada um seguiu o seu caminho Eu falei, cara Agora eu vou voltar a cantar solo de novo Então Eu vou usar outro nome Porque ninguém acertava o meu nome Como é que era? Ia fazer um show, o locutor ia apresentar Era Wander, Wander, Wagner Era tudo menos Wander Ninguém falava Wander Ninguém acertava o meu nome Aí eu falei, cara Vai ser Júnior alguma coisa Peguei um amigo meu A gente sentou Falei, ô, me ajuda aí Eu sabia que até o Gustavo Lima Concordou dessa mudança, né? O Gustavo foi um dos gatilhos também Pra fazer essa mudança Não, tem que mudar Vamos mudar esse nome aí Enfim Tá dando certo Até que com ele também Ele mudou o nome O nome dele de batismo Não é Gustavo Lima, né? Ele falou, muda, moço Muda, faz igual eu Meu era Nivaldo Mudei pra Gustavo É, a gente não consegue imaginar Com vocês, Nivaldo Não dá, né? Nivaldo Lima Bora Agora eu vou dar uma conferida Do churrasqueiro lá Será que ele já tá adiantando O processo? Vamos lá Vamos lá Tô aqui com o Iris Churrasqueiro O cara que é fera No churrasco O que você preparou Aqui pra gente hoje? Hoje a gente vai fazer O ancho Picanha Que é a rainha, né? Não tem como faltar Prime steak Linguista toscana E um pãozinho de alho Eu tô olhando a carne Como identificar que aquela carne Aquela picanha, por exemplo É boa Eu posso comprar com garantia É um aspecto visível E simples Bom acabamento de gordura A carne, ela tem que estar com a cor mais viva Uma cor mais clara Um grau de marmoreio Influencia bastante Se a peça estiver inteira Não vai dar pra estar fazendo Esse aspecto tão visual Do marmoreio Que são essas gorduras entremeadas Que vai dar mais sabor Mais irrigação Pro nosso churrasco Mas ela tendo com uma visão Bonita Um acabamento de gordura Porque o animal Tanto com acabamento de gordura Foi um animal bem tratado Agora, qual o segredo O Iris Pra não pagar O preço de picanha No colchão duro Porque tem Lugar que a gente vai comprar A picanha desse tamanho Assim Enfim Aquela parte traseira ali Que acaba sendo É o colchão duro E eles vendem no preço de picanha Tem que ficar esperto com isso Aqui a gente tem Ela já está fracionada Eu não tenho uma peça inteira Pra te mostrar Mas por dentro Tem Três veias Né Que tem a primeira Que vai dar a ponta Mais triangular E mais pro final Já vai aproximando o colchão duro Encontrou essas três veias Não tem Erro Já me falaram uma vez Que picanha não pode passar De 1,2 kg Isso é verdade ou é mito? É mito É mito Porque a picanha Hoje comercialmente Você vai achar ela aí De 1,3 kg 1,2 kg A menos Sim E se um animal For maior Né Se for um animal De acabamento De carcaça maior Decorrente A peça vai ser maior Porque o espaçamento Da terceira Até chegar na terceira veia Vai ser maior Maravilha De churrasco Eu sei que você entende E de música Muito pouco Só pra ouvir moda boa Pra ouvir moda boa Então vamos ouvir mais um pouquinho Continua preparando aí Que eu vou lá bater Mais um papo com o Júnior Combinado? Certinho Já vou ajeitar um churrasquinho Bacana pra vocês E olha aí quem tá solteira Tá de volta pra vagaceira É hoje que a gente beija Até bater vontade de fazer besteira Dei uma conferida ali Tá ficando bonito Ai do céu Daqui a pouco vai sair um churrasco Você gosta de churrasco? Eu amo A fome já tá apertando aqui Nascido e criado em Goiânia Nascido e criado em Goiânia Pé rachado Comedor de piqui E tô sabendo que tem uma música aí Que já tá explodindo Vamos lá fazer um trechinho dela Não quero nem falar muito Interrompe esse beijo por cinco minutos Eu tô assistindo tudo aqui do fundo Será que eu tô invisível? Você tá judiando, pisando bonito Nenhum ex do mundo merece ver isso E deixa pra beijar outra pessoa Quando eu não tiver no ambiente E deixa pra postar que tá feliz Depois de um ou dois anos pra frente E deixa pra beijar outra pessoa Quando eu não tiver no ambiente E deixa pra postar que tá feliz Depois de um ou dois anos pra frente É que eu ainda tô por baixo Da volta é por cima Não segue a sua vida Antes de eu seguir a minha Show de bola! Atualmente Invisível Júnior Marra com participação especial De Murilo Rufa Essa música tá bombando aí Rapaz, essa música tá surpreendendo demais A conta, a galera abraçou De uma forma que a gente nem imaginava Então a gente tá muito feliz com o resultado Vamos fazer mais um modão agora? Bora! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Essa é boa demais! Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Oh, boate azul! De volta aqui com o Iris Estamos na cozinha agora Porque vai sair um molho E uma farofa Não é isso aí? Vai sair uma farofinha De cogumelos com cebola E um molho especial Que a gente faz Em todos os nossos acompanhamentos De churrasco Estou sabendo que esse molho Não tem nome ainda Esse é padrão Iris Dias mesmo Molho Iris Dias Fechou! E o que leva nesse molho? Quais são os ingredientes aqui? Olha, são coisas básicas Coisas simples mesmo Tem uma pimenta dedo de moça Tem uma cabeça de alho Cortada Pode ser tudo grosseiramente Cheiro verde Contando aqui que a gente tem Cebolinha e salsinha Orégano Azeite Vinagre de maçã Limão siciliano E pra fazer um equilíbrio de tudo Um salzinho Um sal de parrilha com pimenta do reino Esse molho no churrasco Ele é servido como? Ele é Pegou um pedacinho de carne ali Já só mergulha Dá aquela mergulhada ali E aprecia Maravilha! Vamos fazer o molho então? Vamos! Vamos lá! Depois a gente vai passar os ingredientes Da farofa Mas primeiro O molho que é bem rápido Bem simples Então aqui já está pronto Está pronto É mergulhar a carne aí e saborear Só levar pro churrasco e saborear Agora pra gente finalizar Tem a farofa, né? Isso Quais são os ingredientes Que você vai usar nessa farofa? Hoje a gente vai estar usando Manteiga de leite Farinha Panko Cogumelos Chitaque Cheiro verde E cebola E sal Pra equilibrar todos os sabores Como que é preparada a farofa? O primeiro passo é O primeiro passo é Manteiga Vai aquecer bastante a manteiga Fritar a cebola Na hora que ela já estiver bem caramelizada Já tiver soltado todo o líquido dela Que ela já estiver passando Com a cor dourada Mais escura um pouquinho Já pode entrar com o shiitake Deixa dar mais uma redução Ele vai soltar um pouquinho de água Deixa fazer a redução Na hora que já estiver bem macio Já entra com a farinha Manteiga de leite Manteiga de leite Manteiga de leite Tô sentindo o cheirinho aí, hein? Ê, chega pra cá, Iris. Olha o homem aí, ó. Rapaz, olha esse prato, hein? Que banquete, amigo. Que maravilha. Nossa. Vai encarar? Agora. Só se fala agora, né? Bora, meu filho. Iris, serve o violeiro aí, chega pra cá, porque ficou bonito. Vai, sim. Espero que gostem, foi feito com muito amor, carinho. Obrigado, meu irmão. Bom apetite. Oi, tô te ligando de um número desconhecido, já que desconhecido pra você. Pra gente encerrar, antes eu quero agradecer a sua participação aqui e vocês participando com a gente hoje no programa. Sensacional, desejo sucesso cada vez mais. Sejam sempre bem-vindos à programação da Record. O espaço tá sempre aberto e vamos então, pra gente encerrar, mandar aquele modão. Obrigado, eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui também. Vamos fazer outro churrasco. Opa, aí sim. Convidado, né? Tô convidado, então. Bora. Presença confirmada. Então fechou. Vamos lá. Junão Marra, encerrando com aquele modão. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Ai, gente, tava aqui cantando. Tinha que pedir pros meninos cantarem um pouquinho ali também. Ai, que delícia, né, gente? Um churrasco num domingo desse maravilhoso. Não tem como dar errado, né? Com os amigos, com a família. E você viu as dicas. Pega essas dicas aí pra você. Dessa farofinha maravilhosa. Você põe ali, não vai ter o Junão Marra na sua casa, mas põe ele pra ouvir no som. Bom, e ó, curte bastante esse domingo porque você merece. A semana foi puxada, né? Calma, que chegou o final de semana, tá terminando daqui a pouco. Vem uma semana abençoada pra você. Só lembrando que você pode rever toda essa receita, aliás, o programa inteiro, completo, no canal do YouTube da Record TV. Eu adoro ler os recadinhos que vocês deixam lá também. Pode deixar os recadinhos pra gente, que a gente lê com todo carinho. Além do YouTube, tem as nossas redes sociais no Instagram, arroba Record TV Goiás. E segue lá, gente, pra você ficar por dentro de toda a nossa programação, viu? Muito obrigada aí a todo mundo envolvido nessa matéria. O Juninho Marra também, o Marcelo Vidal, todo mundo. E obrigado a você pela participação no programa de hoje. Olha, tenha um domingo abençoado, uma semana maravilhosa pra você. E a gente se revê no próximo domingo. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho